Dizem que homem não chora, que a vida não passa de um simples prazer E quando um amor vai embora, um outro amor faz a gente esquecer E que a lembrança de um beijo é puro desejo, é apenas paixão Que a solidão é o silêncio, falando em saudade pro coração Eu já pensei tanto nisso, tentei não consigo pensar que é assim E é só pensar em seus olhos, que a tua lembrança sudia de mim Não sei mais ficar sem você, e assim desse jeito eu não me encontro Chega de tanta incerteza, tristeza eu me nego, entrego os pontos Chega de tanta incerteza, tristeza eu me nego, entrego os pontos Eu já pensei tanto nisso, tentei não consigo pensar que é assim E é só pensar em seus olhos, que a tua lembrança sudia de mim Não sei mais ficar sem você, e assim desse jeito eu não me encontro Chega de tanta incerteza, tristeza eu me nego, entrego os pontos Chega de tanta incerteza, tristeza eu me rezo, entrego os pontos Chega de tanta incerteza, tristeza eu me nego, entrego os pontos Chega de tanta incerteza, tristeza eu me nego, entrego os pontos Chega de tanta incerteza, tristeza eu me nego, entrego os pontos